Oi, crianças! Vocês já viram as formas rolando? Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Quadradinhos e triângulos e círculos vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Ovais e retângulos e diamantes vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Corações e triângulos e estrelas vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Isso não foi divertido? Até a próxima com o Bob e o Trem! Ei crianças, vamos jogar hoje que animal é esse? Com o Bob e o Trem! O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem tromba e orelhas grandes? O que tem orelhas grandes? Realmente grandes o que tem tromba e orelhas grandes? Um elefante! Sim! O que dá leite e faz mu? O que dá leite e faz mu? O que faz mu-mu? E é isso que vai fazendo o que dá leite e faz mu? Uma vaca! Sim! O que é amigável e faz au-au O que é amigável e faz au-au O que faz au-au-au-au-au-au-au O que é amigável faz au au. Um cachorro! Sim! O que a malame faz oink oink. O que a malame faz oink oink. O que faz oink oink. E boink boink boink. O que a malame faz oink oink. Um porco! Sim! O que pula fazendo hop-hop. O que pula fazendo hop-hop. O que pula fazendo hop-hop-hop. O que pula fazendo hop-hop. Um canguru! Sim! Sim! O que tem uma grande juba e rugi. O que tem uma grande juba e rugi. O que rugi, rugi, rugi e rugi, rugi, rugi. O que tem uma grande juba e rugi. Um leão! Sim! O que tem um pescoço muito comprido. O que tem um pescoço muito comprido. O que tem um pescoço comprido. E é muito, muito comprido. O que tem um pescoço muito comprido. Uma girafa! Sim! Não foi divertido? Vamos fazer isso de novo em breve Com Bob e o Trem Oi crianças, querem fazer uma viagem pelas cores? Então venham! Amarelo, amarelo, adoro o sol Amarelo, amarelo, adoro o sol Roxo, roxo, adoro as uvas Roxo, roxo, adoro as uvas Azul, azul, adoro o céu Azul, azul, adoro o céu Branco, branco, adoro as nuvens Branco, branco, adoro as nuvens Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Verde, verde, olhem para as árvores Verde, verde, olhem para as árvores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Vermelho, vermelho, olhem para as flores Laranja, laranja, olhem para a casa Laranja, laranja, olhem para a casa Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Cor de rosa, cor de rosa, olhem para a porta Venham todos a bordo do trem das cores Vejam as cores a brilhar Venham todos a bordo do trem das cores E pelas cores viajar Espero que tenham gostado da viagem pelas cores Até a próxima! Vamos numa viagem pela contagem dos números com o Bob e o trem? Sim! 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 Entrem a bordo! Um, um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois, duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três, três relógios velhos Tic-toc-tic, tic-toc-tic Três relógios velhos Quatro, quatro sinos velhos Ding-dong-ding, ding-dong-ding Quatro sinos velhos Cinco, cinco carros novos Bip-bip, bip-bip-bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete quinzanadinhos Woof, woof, woof Woof, woof, woof Sete quinzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Não foi divertido? Vamos fazer isso uma vez mais Um Um pequeno pato Quack, quack, quack Quack, quack, quack Um pequeno pato Dois Duas bolas vermelhas Saltam, saltam, saltam Saltam, saltam, saltam Duas bolas vermelhas Três Três relógios velhos Tic, toc, tic Tic, toc, tic Três relógios velhos Quatro Quatro sinos velhos Ding, dong, ding Ding, dong, ding Quatro sinos velhos Cinco Cinco carros novos Bip, bip, bip Bip, bip, bip Cinco carros novos Seis Seis árvores altas Swish, swish, swish Swish, swish, swish Seis árvores altas Sete Sete quenzanadinhos Woof, woof, woof Woof, woof, woof Sete quenzanadinhos Oito Oito tambores ruidosos Bang, bang, bang Bang, bang, bang Oito tambores ruidosos Nove Nove telefones tocando Tring, tring, tring Tring, tring, tring Nove telefones tocando Dez Dez belos balões Pop, pop, pop Pop, pop, pop Dez belos balões Isso foi muito divertido Você pode voltar a qualquer momento Na viagem da contagem de números Oi crianças Você sabe o que eu amo fazer nas minhas férias? Eu adoro cozinhar Vamos cozinhar um parcel doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um parcel doce E cozinhar até ficar crocante E colocar algumas nozes no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel o trem Vai ser divertido Venha, vamos cozinhar um pouco mais Vamos fazer um pudim de natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Vamos fazer um pudim de natal E colocar cobertura gostosa E coloque uma cereja no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel o trem Vai ser divertido O que devemos cozinhar a seguir? Eu sei! Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Vamos cozinhar um biscoito de chocolate E cozinhar até ficar crocante E coloque algumas amêndoas no topo Não parece tão legal Quando você cozinha com móvel o trem Vai ser divertido Foi divertido Vamos cozinhar mais algumas sobremesas em breve Com o Bob e o Trem Olá a todos Que belo dia Vamos para o sítio Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns patos Ia, ia, oh Era qua, qua aqui Qua, qua ali Qua, qua, qua Por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, 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 oh E no sítio viu cavalos Ia, ia, oh Era rim, rim aqui Rim, rim ali Rim, rim, rim por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, 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 oh Ia, ia, oh E no sítio viu as vacas Ia, 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 oh Era mumu aqui e mumu ali Mumu, mumu por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns porcos Ia, ia, oh Era oink, oink aqui Oink, oink ali Oink, oink, oink por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu galinhas Ia, 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 oh Era cocoró aqui e cocoró ali Cocoró, cocoró por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu ovelhas Ia, ia, oh Era babá aqui, babá ali Babá, babá por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, 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 oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, 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 oh E no sítio viu uns cães Ia, 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 oh Era on, on aqui On, on ali On, on, on Por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, 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 oh Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh E no sítio viu uns gatos Ia, 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 oh Era miau, miau aqui Miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bob, o trem foi para o sítio Ia, ia, oh Adeus, crianças Espero que se tenham divertido Os cinco pequenos sapos são uma visão tão engraçada Vamos dar uma olhada neles Cinco pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem quatro sapinhos Glug, glug Quatro pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem três sapinhos Glug, glug Três pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem dois sapinhos Glug, glug Dois pequenos sapos sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um salto para o lago Onde está bem fresquinho Agora só tem um sapinho Glug, glug Um pequeno sapo sentou num grande tronco Um pequeno sapo sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Um pequeno sapo sentou num grande tronco Vamos conhecer as palavras opostas Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Triste Grande Grande Pequeno 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 Baixo Alto Oi Adeus Eram dez na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu nove, nove Eram nove na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu oito, oito Eram oito na cama e o pequeno disse é pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete, sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis, seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco, cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro, quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três, três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois, dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um, um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite! Oi crianças Vamos fazer o Riga Jig Jig Enquanto caminhava pela rua Pela rua, pela rua Encontrei uma velha amiga Ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga Jig Jig Aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Batemos palmas e marchamos E marchamos e marchamos Batemos palmas e marchamos Ai rô, ai rô, ai rô Saltamos pra cima e pra baixo Cima, baixo, cima, baixo Saltamos pra cima e pra baixo Ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga Jig Jig Aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Subimos no trem e bozinamos Bozinamos, bozinamos Subimos no trem e bozinamos Ai rô, ai rô, ai rô Beijei mamãe e abracei papai Abracei papai, abracei papai Beijei mamãe e abracei papai Ai rô, ai rô, ai rô Riga Jig Jig Aqui vamos nós Aqui vamos nós Aqui vamos nós Riga Jig Jig Aqui vamos nós Ai rô, ai rô, ai rô Oi crianças Essa é a canção que eu canto Quando estou longe e sozinho E um pouco com medo Eu vim para o mar E eu vim muito longe Atravesei o deserto É tão estranho onde estamos Eu não vou parar Não irei descansar No caminho continuo Lento, rápido, alto ou baixo Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Quando você se sente mal Lembre-se que hoje É apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais Com um novo brilho Está escuro no momento Mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando Essa melodia Eu não vou parar Não irei descansar Sempre a caminhável A tempestade Vou soprar Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se O que não sabemos hoje Será familiar pra nós amanhã Eu posso tudo ver Sentir o vento no meu rosto Há coisas pra desfrutar O medo é uma desgraça Não deixo esse medo Ser uma cruz pra carregar Eu vou sorrir Porque amanhã eu vou saber Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas Nós vamos Através da chuva Tempesta de neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Nunca deixe o medo do desconhecido Deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob E o trem lhes ensinou Oi, crianças Vocês conhecem o Homem-Bolo? Você conhece o Homem-Bolo? Homem-Bolo, Homem-Bolo Você conhece o Homem-Bolo? Que vive em Mulberry Lane Sim conhece o Homem-Bolo? Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim conhece o Homem-Bolo? Que vive em Mulberry Lane Vamos conhecer o Homem-Bolo Homem-Bolo, Homem-Bolo Vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo Homem-Bolo, Homem-Bolo Sim, vamos conhecer o Homem-Bolo Que vive em Mulberry Lane O Homem-Bolo foi divertido Vamos voltar em breve e conhecer mais personagens Com o Bob e o Trem Crianças, deixem-me contarmos sobre o Velho Rei Cole O Velho Rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu clarinete, pediu sua tigela E pediu seus três violinistas Cada um tinha o seu violino E um violino para cada um E ninguém é melhor e não há comparação Com o Homem-Bolo e seus três violinistas O Velho Rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele Pediu seu escudo, pediu sua espada E pediu seus três cavaleiros Cada um tinha a sua espada E uma espada para cada um E ninguém é melhor e não há comparação Com o Recolo e seus três cavaleiros O Velho Rei Cole era um bom monarca O Velho Rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele O Velho Rei Cole era um bom monarca O Velho Rei Cole era um bom monarca E um bom monarca era ele O Velho Rei Cole era um bom monarca Pediu sua capa e pediu sua coroa E pediu seus três conselheiros Cada um tinha o seu vestido E um vestido para cada um E ninguém é melhor e não há comparação Com o Recolo e seus três conselheiros Ei crianças Isso é um dia tão lindo Vamos a uma volta com todos os nossos amigos E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Através dos campos brilhantes Além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito Além do rio iremos nós Ouvindo a água correr Além do rio iremos nós E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós E só um dia tão bonito Além dos campos iremos nós Através das flores ondulantes Além dos campos iremos nós E só um dia tão bonito Pelo vale iremos nós E só um dia tão bonito Pelo vale iremos nós E só um dia tão bonito Pelo vale iremos nós E só um dia tão bonito 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 Através da floresta iremos nós E só um dia tão bonito E só um dia tão bonito Além das montanhas iremos nós Cantando canções com nossos amigos Além das montanhas iremos nós Vocês gostaram do passeio? Os vejo em breve Com Bob e o Trem Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora, Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte uma outra hora, Joãozinho quer brincar Chuva, chuva, vai embora Oi, crianças! Vocês conhecem a família dos dedos? Onde está o polegar? Onde está o polegar? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está o indicador? Onde está o indicador? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Fuja, puja, puja, puja Onde está o dedo médio? Onde está o dedo médio? Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está o anelá? Onde está o anelá? Onde está o anelá? Aqui estou! Aqui estou! Aqui estou! Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, puja, puja, puja Onde está a família? Onde está a família? Aqui estamos, aqui estamos Como vai você? Vou bem, muito obrigado Fuja, 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 fuja Oi crianças, vamos aprender sobre Yankdoodle Yankdoodle foi a cidade montado em seu pônei Colocou uma pena em seu chapéu e o chamou de macarone Yankdoodle se enfrente, Yankdoodle vende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Meu pai e eu descemos o campo junto com o capitão Gooding E então vimos bravos soldados esperando ordens Yankdoodle siga em frente, Yankdoodle dende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Então chegou o capitão Washington montado em seu cavalo Deu ordens aos seus homens que eram mais de um milhão Yankdoodle siga em frente, Yankdoodle vende Com sua música e seu cavalo conquista todas as moças Yankdoodle é muito legal Até a próxima Oi crianças, sabe o que aconteceu ao Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguirão juntar de novo Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguirão juntar de novo Humpty Dumpty Humpty Dumpty sentou em um muro Humpty Dumpty caiu no chão duro Humpty Dumpty Humpty Dumpty caiu no chão duro E nem os cavalos e homens do rei O conseguirão juntar de novo Pobre Humpty Dumpty Espero que ele melhore em breve Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Humpty Dumpty Quando essa música está tocando No chão eu vou dançar Agora estou no ritmo Então vamos lá cantar Eu vejo um sol brilhante Começou o dia Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Eu marquei um gol Eu marquei um gol Eu sou o maior Me sinto tão bem Eu vou me divertir Ah, isso foi divertido! Hahaha! Vamos nos divertir mais em breve com Bob e o Trem! Oi, crianças! Vamos ver o que o Joãozinho está aprontando! Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca Hahaha! Joãozinho sim, papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca Hahaha! O Joãozinho não é um menino maroto! 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 Com sua comadeira e argila Madeira e argila, madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora! Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora! Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora! Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora! Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora! O ferro e aço O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora! Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora! A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora! Oi crianças! Querem conhecer a menina Polly A sua boneca com o Bob e o trem? Menina Polly tinha uma boneca Que estava doente Então ligou para o médico Vir rápido, bem rápido Ele veio com a mala e o seu chapéu E bateu a porta com um grande trus, trus, trus Ele olhou para a boneca e abanou sua cabeça E disse menina Polly põe a boneca na caminha Escreveu a receitinha num pequeno papel Eu voltarei pela manhã Aí sim eu voltarei Menina Polly deu amor e carinho a sua boneca Atapou com uma coberta e desligou todas as luzes De manhã voltou o doutor E sorriu quando viu tudo Posso ver que sua dole está perfeitamente boa Posso ver que sua dole está perfeitamente boa Isso não foi ótimo? Isso não foi ótimo? A menina Polly ama tanto a sua boneca Oi crianças Vou cantar uma canção sobre a pequena Bo Peep Que perdeu suas ovelhas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Pequena Bo Peep adormeceu e sonhou que as ouvia gritando Quando acordou viu que era mentira pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir um monte decidida a encontrá-las Conseguiu encontrar mas ficou bem triste deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Bo Peep se perder numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas e correu pela colina Tentou e tentou como uma pastora colar nas ovelhas as caudas Pequena Bo Peep perdeu as ovelhas e não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão com as caudas abanando Tentou e tentou como uma pastora colar nas ovelhas e não sabe onde encontrá-las Três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida? Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme e cantaram uma canção E as caudas cresceram bem fortes e longas Ficaram todos felizes e viveram pra sempre Os três ratos cegos Que história engraçada Até a próxima Você está se sentindo sozinho Então precisa da canção da amizade Há certos dias em que estou triste sozinho Meu grande sorriso parece que murchou Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Música Ou vezes eu acho a escola aborrecida Mal pois se espera pela hora da saída Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Meus amigos, meus amigos, meus amigos favoritos Eu gosto de estar com meus amigos favoritos Música E há outros dias em que estou muito feliz Só quero partilhar toda a minha felicidade Vou numa viagem com meus amigos E logo me sinto bem feliz de novo Sabe quem são os amigos favoritos do Bob e o Trem? Todos vocês! Até breve! Música Vamos conhecer o rato Hickory Dickory com Bob e o Trem Música Hickory Dickory dock Ao relógio o ratinho subiu Bateu uma hora Ele foi embora Música Hickory Dickory dock Ao relógio Ao relógio o ratinho subiu Bateram duas horas Ele foi embora Música Hickory Dickory dock Hickory Dickory dock Hickory Dickory dock Tic tock Tic tock Tic tock Tic tock Tic tock Música Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram cinco horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Tic-toc, 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 tic-toc Hickory Dickory Duck Ao relógio o ratinho subiu Bateram seis horas Ele foi embora Hickory Dickory Duck Dizério Dawg Diziro Diz nochmal